de trabalho do governador Manoel Homem a esta circunscrição do município de Cacoaco aderiram ao programa de alfabetização no quadro do projeto de aceleração e inserção escolar. Por exemplo, uma criança que tem 9 anos e só agora entra para o Praer, ela devia ter entrado com 6 anos na primeira. Quer dizer que essa criança aos 11 anos possivelmente já possa estar na quarta classe e aí já pode passar para o ensino regular. Então estamos também a fazer esse cadastramento. A nível de ação social, família e igualdade no gênero estão em curso trabalhos de levantamento de famílias em situação de vulnerabilidade e foram prestadas consultas jurídicas, aconselhamento familiar, entre outras. Desde ontem nós temos no aconselhamento familiar, só aconselhamos 3 famílias, como vem a Feira que oferecer outros serviços e há serviços que, dada a importância, se sobreponhem a essa questão do aconselhamento familiar. Mas dizer que na área dos antigos combatentes, desde ontem nós conseguimos cadastrar cerca de 30 pessoas e pessoas com deficiência conseguimos cadastrar 3 e pessoas com albinismo conseguimos cadastrar 2. Aqui foi igualmente montada uma unidade móvel de exames e assistência médica às comunidades, que estes dias não tem a necessidade de percorrer distâncias na procura dos serviços de saúde. Vim fazer a consulta porque estou a me sentir mal. Fui bem atendido. Sim, já fiz falta fazer análise e esperar o resultado. Os nenéns estão com febre, tosse e dor de barriga. Há quanto tempo? Já estão há 4 dias. E como é que está a ser o atendimento? Não, está a ser bem. Normalmente. Aqui no Paraíso, são também muitas as pessoas que não querem perder a oportunidade de efetuar o registro de nascimento dos filhos e tratar o bilhete de identidade. Exemplo de Antônica José e David Sozinho. Estou agradecida pela campanha do bilhete. Agradeço muito que continue assim. Ajudar o povo que não tem bilhete. Vim aqui para abrir o assento dos meus filhos. Felizmente fui bem atendido com o enchente. Espero que repita várias vezes, porque tem muitas crianças que estão sem registro. Em 24 horas, ao nível dos serviços de identificação e registro civil, foram atendidas mais de 100 pessoas. Nós, só o dia de ontem, começamos a trabalhar das 8 até as 15 horas. Nós tratamos 47 bilhetes, primeira vez, e 22 registros de nascimento. No total, fizemos um processo de 69 registros. Contudo, na nossa tenda, nós recebemos perto de 185 munícipes que vieram saber dos processos, a partir daqueles que foram registrados, o pré-resisto, e então tirar suas dúvidas relativamente ao processo, quais são os requisitos para a emissão de beta de identidade. Estas ações estão enquadradas na agenda de trabalho de cinco dias que o governador da província de Luanda, Manuel Homem, efetua no bairro Paraíso.